Na sequência do que temos vindo a abordar nos vídeos anteriores desta série, vamos introduzir aqui mais um widget. E desta feita é um widget interessante, que é uma espécie de variação do entry. Aquilo que vulgarmente para quem vem do C Sharp conhece como uma textbox, um espaço de texto onde nós podemos introduzir texto. Neste caso, este widget tem por nome Spinbox e é basicamente muito semelhante a um input number do HTML. O que é que eu quero dizer com isto? É uma entry, isto é uma textbox, vamos lhe chamar assim, mas com dois pequenos botões para cima e para baixo na extremidade. Ora, o que é que estes botões permitem fazer? No caso do HTML nós temos um input number que permite apenas circular entre valores numéricos. Ora, neste caso esta Spinbox faz um pouco mais. Ela permite que nós possamos definir valores numéricos dentro de um determinado intervalo, mas podemos definir também intervalos de valores de string. Bom, vamos aqui a um exemplo concreto. Então eu tenho aqui já a minha root, eu vou-lhe aqui dar uma geometria, root.geometry, vamos-lhe colocar aqui um 300 vezes 200, e para que fiquemos então aqui com um espaço maior. Ora, o nosso Spinbox, ou a nossa Spinbox vai aparecer aqui no meio, ok? Bom, como é que isto vai acontecer? Nós vamos colocar aqui, obviamente, o nosso widget, vamos-lhe chamar S, e eu vou colocar aqui especificamente S1, porque depois vou dar vários exemplos. Então o S1 vai ser igual ao nosso primeiro Spinbox. Spinbox. Tradicionalmente, como acontece com qualquer outro widget do Tkinter, nós temos que definir qual é o seu contentor proprietário. Neste caso será root. E agora vamos à primeira opção em termos de apresentação de valores. Vamos colocar aqui o from, underscore, igual, e definimos o valor inicial, to, igual, e o valor final. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10. Vamos agora agregar o nosso Spinbox ao root, através do S1.pack. Se nós agora formos executar então a nossa aplicação, o que vamos ter a oportunidade de observar é que nesta entry, nós passamos a ter estes pequenos dois botões aqui. E reparem que se nós circularmos, eles vão-se fixar no limite que é definido pelo from e pelo to. Portanto, há depois aqui um detalhe para o qual eu vos quero chamar a atenção. Bom, neste momento, como vocês podem observar, nós podemos então circular aqui entre estes valores. Vamos aqui criar um outro Spinbox, ao qual vamos dar o nome de S2. E neste caso, em vez de utilizarmos aqui o from e o to, nós podemos colocar values. E o values vai ser igual a uma coleção de valores que nós podemos colocar aqui, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, por exemplo. Ora, o que é que isto vai significar na prática? Quando eu executar aqui a minha aplicação, este segundo Spinbox vai variar entre os valores dessa coleção. E, portanto, temos aqui a possibilidade de colocar, por exemplo, de 10 em 10 valores, etc. Portanto, é fácil de fazer. Muito fácil. E podemos também ter aqui um S3. Mas, em vez de termos neste S3 valores numéricos, podemos ter valores do tipo String. E neste caso, o que vai acontecer então é que nós vamos ter aqui sempre o valor por defeito, que é o primeiro da coleção. E depois, se formos subindo, vamos passar para o segundo, para o terceiro e paramos no terceiro. E se quisermos voltar, voltamos aqui para baixo. Existe também a possibilidade de agregarmos ao nosso Spinbox uma outra opção chamada Rep, que por defeito está definida como False. Ora, o que é que é o Rep? Vamos fazer aqui o exemplo no nosso Spinbox 2. Vou colocar aqui Rep é igual a True, com letra maiúscula. Ok? Então vamos aqui testar. E agora reparem o que é que vai acontecer aqui neste Spinbox. Enquanto no primeiro nós vamos até ao 10, que é o valor do 2 e o sistema pura e simplesmente para. No caso do segundo, nós vamos do 10, 20, 30, 40, 50. E se agora voltarmos a clicar para cima, ele vai regressar ao início da nossa coleção. Portanto faz um reset, basicamente, ele dá a volta à coleção. Quer para cima, quer para baixo. Reparem que eu chego ao 10, clico para baixo e ele vai para o fim da coleção. Então, obviamente que isto é também aplicável a Spinboxes que tenham valores que não sejam numéricos. E portanto vamos aqui executar e reparem como a coleção vai estar permanentemente a ser rodada, quer para cima, quer para baixo. Quero chamar a atenção, no entanto, no fecho deste vídeo, para um aspecto importante que vocês devem ter em conta quando utilizarem este tipo de Entry Box, ok? De Entry, que se chama Spinbox. E que é o seguinte, eu vou colocar aqui um botão. Vamos lhe chamar cmd. É igual a Button. Vai pertencer a Root. Cujo Text vai ser igual a Click e o Command vai ser igual a Executar. Ora, esta função não existe. Nós já o iremos criar. Vamos, no entanto, adicionar primeiro o botão ao nosso Root. Vamos lhe fazer aqui um Pack. E agora vamos aqui definir a função Def Executar. E vamos fazer aqui um Print. Para iremos buscar o valor que um determinado Spinbox tem, é muito simples. Teremos apenas que fazer o seguinte, S2, por exemplo, se quisermos ir buscar aqui o S2, .get, abrir e fechar parênteses. E portanto vamos aqui buscar os valores. Obviamente que não era aqui que eu queria fazer isto, peço desculpa, é aqui dentro do Print. Então, ao executarmos um clique no botão cmd, o botão cmd vai executar a função Executar, que está aqui associada ao Command, e vai fazer um Print aqui na consola do valor que estiver no momento selecionado no nosso S2. Lembrando que o S2 vai entre 10 e 50. Então vamos aqui executar. Ops, temos aqui um problema com a questão do nosso botão. e pelo simples facto nós termos colocado aqui 3Ms. Nós não, eu, especificamente. Então vamos aqui executar. Ora bom, reparem então o que é que acontece aqui na consola e nos valores. Eu vou selecionar aqui o 30, quando eu faço um clique eu vou ter ali o 30. Se eu selecionar o 10, vou ter o 10. Há aqui, no entanto, um aspecto para o qual eu quero chamar então a atenção. É que se eu colocar aqui 100 e fizer um clique, nós vamos ter o 100. Então, muita atenção às questões das validações. Porquê? Porque nós podemos confiar neste widget, como sendo um widget que nos vai permitir ali definir de forma estrita quais são os valores que podem ser escolhidos. No entanto, se nós escolhermos ou escrevermos aqui qualquer coisa dentro, e reparem que se eu retirar o focus, não há qualquer tipo de correção por defeito. Obviamente que nós poderíamos agora depois implementar aqui correções que iriam verificar se ao perder o focus este widget ficou com um valor que seja aceitável dentro daquela coleção. Obviamente que iríamos ter bastante trabalho para o fazer, mas é possível. Mas muita atenção, porque eu agora vou fazer um clique e reparem aquilo que inicialmente eram intervalos entre 10, 20, 30, 40 ou 50, passou a ser ali uma string que foi considerada como tal. Portanto, muita atenção na utilização dos widgets. Obviamente que tudo isto carece sempre dos vossos testes e experiências. Nunca é demais relembrar que o objetivo desta playlist é dar-vos um conjunto de informação básica para que vocês depois possam congregar todos estes conhecimentos para a criação das vossas aplicações em Python com Graphic User Interface. E, muito importante também, referir que nós não estamos a fazer um aprofundamento muito extenso sobre cada um dos widgets, o que pressupõe que vocês depois tenham que consultar a documentação para verificarem quais são as outras características, na maior parte dos casos, muitas delas são transversais à maior parte dos widgets, que vos permitem, então, alterar cores, alterar tamanhos, tipos de letra e a organização dentro do layout da vossa aplicação. Obrigado. Obrigado.